Fala meu povo, tudo certo e chamados aqui nesse domingo à noite pelos moradores do Gavião Pico de Jaca no quintal, vamos estar fazendo a remoção agora Trouxe um rodo, funciona muito como um gancho, fui pego de surpresa E vamos lá, vou primeiro aproximar aqui do bicho Tá bem enfiado aqui, joga na cabeça dela aqui Bicho maravilhoso, resgatado, aí coloca no chão Deixa ela parar de lutar aqui um pouco Pega, e é isso aí gente, vai ser manejado agora para o mar de proteção ambiental A calda segura para o ser humano e para o bicho, valeu! Agora jogar aqui por dentro, vou jogar pela calda e depois pode afastar Bichinhona hein, foi sorte, teve gente no mato aí Vim pelo carro aqui Aqui rentante, dentro de casa, baixa mais Isso aí, isso Pode afastar aqui Cuidado Marco Tem alguma cordinha? Alguma coisa que depois que eu virar aqui eu posso fazer uma pressão Aqui 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 Tchau 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 E aí